Fala pessoal, olha só, muita atenção você beneficiário do BPC Loas, tá? Você que tem acompanhado a minha permanência aqui em Brasília, hoje na minha agenda, por volta das 11 horas, eu tinha um encontro agendado com o secretário-geral de Previdência Social, o Adrualdo Portal, esse encontro aconteceu, saí poucos minutos atrás dessa gravação da sala do Adrualdo e durante o nosso bate-papo, a gente abordou muitos assuntos, todos relacionados à Previdência e principalmente é isso que está acontecendo com o próprio BPC, nesse momento sem acesso ao consignado, já tinha deixado claro para vocês aqui o posicionamento como pessoa do Adrualdo, não como secretário, já que ele tem um posicionamento sempre alinhado com o governo, por razões óbvias, mas o Adrualdo já tinha deixado claro que ele apoia a liberação com a máxima urgência através dessa normativa. Qual foi a informação que nós recebemos durante o nosso bate-papo por parte da assessoria? Que o Alexandre de Moraes, hoje pela manhã, dia 1º de setembro, assinou, fez a declaração do seu voto e defendeu a liberação para o empréstimo consignado com a máxima urgência para o BPC Loas, já que ele, de acordo com a sua justificativa, não encontrou nada de inconstitucionalidade nesse acesso ao crédito consignado, nem para o BPC e nem para qualquer outro beneficiário da Previdência Social. Você pode até me dizer agora, mas Milton, isso eu já sabia, eu já previa, você já tinha previsto esse voto favorável do Alexandre de Moraes, que havia pedido vistas sobre o andamento dessa pauta tão importante. Lembrando para vocês, pessoal, que essa ADI, essa ação de inconstitucionalidade, não aconteceu agora em 2023, tá? Ela vem desde 2022. A gente sabe que ao longo dessa caminhada, ainda no início do governo Lula, você perdeu acesso ao crédito consignado, fomos lá, lutamos com mais uma emenda, trouxemos vocês de volta em junho, virou lei. O problema todo é que a partir daí você já não teve mais acesso por conta desse andamento e foi quando o Lupe se posicionou de maneira a não liberar a normativa até que o STF se posicionasse. Ok, o Alexandre de Moraes havia pedido mais um tempo para analisar, analisou e hoje ele bateu o martelo. Com isso, na prática, pessoal, não há mais caminho a ser seguido pelo Carlos Lupe. Ele precisa aceitar essa questão já como fator julgado, já que temos a maioria do STF. Então, eu mantenho aquela minha linha de análise, quando falei para vocês no vídeo ontem, no dia 31 de agosto, de que até o dia 11, agora de setembro, nós teremos uma definição por completo dessa questão. Definida, na verdade, hoje já está, tá bom? Hoje, dia 1º, já foi definido. Dos 11 votos do plenário do STF, já temos 6. Não há mais discussão sobre isso. O que é preciso agora é que haja sensibilidade por parte do ministro Carlos Lupe e que ele faça essa liberação o quanto antes. Agora, o que nós precisamos fazer é continuar a nossa pressão, tanto para que o ministro Lupe possa liberar e agora liberar o mais rápido possível. Se ele tinha alguma justificativa para dizer que não havia liberado ainda por conta da falta da maioria conclusa em seus votos, agora não há mais justificativa para isso. Precisamos agora pressioná-lo para que ele libere essa normativa. Lembrando que a data breve já declarou que está pronta com toda a sua sistemática para a liberação do acesso do BPC novamente a esse consignado. Precisamos, sim, pressionar, mostrar a que viemos. O meu trabalho é esse. Eu estou aqui em Brasília ainda. Essa reunião foi muito importante para que a gente pudesse ter uma ótica mais ampla de tudo o que está acontecendo com a Previdência e de novidades que estarão sendo colocadas em prática para você também, BPC Loas, nos próximos meses. Ao longo do tempo, a gente vai trazendo para você essas informações em detalhe. Eu só peço que você agora me ajude a compartilhar essa informação. Ela é muito importante. Ela vai trazer tranquilidade para muitos de vocês. Para fechar o meu raciocínio, eu já tenho dito para algumas pessoas que, de acordo com o que eu analiso, com o que eu estou tendo de termômetro aqui em Brasília, eu acredito que, no máximo, em outubro, início de outubro, dada a necessidade protocolar de alguma burocracia após todo o fechamento de votos do STF, eu acredito que, até o início de outubro, a gente já tenha a prática dessa normativa e o acesso liberado para o BPC Loas ao crédito consignado. Se essa informação é importante para você, a única coisa que eu te peço é, comenta aqui. Inclusive, me fala de que lugar do Brasil você está acompanhando todo esse processo de liberação do consignado para você, BPC Loas. Não esquece de curtir, de compartilhar o máximo que você puder, já que isso aqui é utilidade pública. Um beijo no coração e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau.